É bom deixar claro que cada tipo de moedor, cada categoria de moedor tem as suas vantagens e desvantagens Eu vou tentar esclarecer tudo agora Deixa eu começar pelos moedores manuais Os moedores manuais tem a grande vantagem de não precisarem de energia elétrica, de não precisarem ligar na tomada E geralmente eles são bem menos barulhentos do que os moedores trituradores e que os elétricos E são bem mais portáteis também Os moedores manuais entregam uma boa moagem por eles usarem mós e não lâminas em forma de hélice E por darem a opção de regular a grossura da moagem Justamente por terem mais precisão, eles costumam moer pra qualquer coisa Desde um café expresso até um café coado Mas agora falando de desvantagem, eu destaco aqui o cansaço Eles são mais demorados de moer o café e dependendo da quantidade que você quiser moer Seu braço vai ficar cansado de tanto girar aquela manivela Ou seja, o moedor manual não é a opção mais prática da lista Mas pra quem que eu indico um moedor manual? Eu indico um moedor manual pra quem quer ter uma moagem precisa sem ter que gastar tanto E pra quem quer ter um moedor portátil Se você gostou desse corte, eu te convido a assistir o vídeo completo no canal principal Que é o Não Sou Barista Ah, e aproveita pra dar o like e se inscrever nos canais Porque é isso que me incentiva a trazer outros vídeos como esse Eu vou deixar o link do canal principal na descrição desse vídeo E depois... E aí